Tchau, tchau! Tudo pronto aqui em cima! Alô, meu amigo Bruno Flamengo, em corredor de envolvens! Aquele abraço, Bruno! Tudo pronto aqui em cima, Alisson! Vai começar mais uma super atração nos 25 anos de emancipação política aqui em Caturité, Bruno! Chegou a hora da atração mais esperada da noite! Chegou a hora dos cavaleiros mais famosos do Brasil! Em nome da Prefeitura Municipal de Caturité, o nosso prefeito, Prefeito Zé João, o Prefeito Boa! Vice-Prefeito Tinta, aquele abraço é bom, é espetacular, em nome de Anchieta, promoções com você, nos melhores eventos! A partir de agora, a pancada diferente! E em nome do secretário Joelson, vamos que vamos, Bruno! Capaleiros! 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 Capaleiros do forró! Capaleiros! 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 O que é isso? 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 E sabe aquele gelo que você me deu Joga a mãozinha pra cima Quando a sala do seu vento me ciente 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 Música Quando a sua mão se derrubou, se reanimou Quando a segunda cara limpa, eu só vou botar no vigor Ou se inscreva, ou se insiste, então não falha Então não falha Eita, meu amor, chegou o cantador Será que foi esse mês? O graça, meu perfeito, você ficou E se perfeito, dita Se a sua vida está no ar, eu vejo que a gente é nossa Com o nome do sul, vira O dia de vida, o amor, o amor, o amor, o nosso prazer Eu só tenho um конечно que viu, ser esse no está pé A minha reprodução é um CSV, ser esse amor Só a sua vida fica, só a sua vida vem Eita, meu amor, o nosso prazer O nivel do portão que está na verdade É o seu desejo Eu só tenho esse tanto, seu amor Pra viver De vontade, não vou despertar Ver a antimônica na verdade Eu perfeito, você fica, esverso Só você me faz ser o meu som E se eu sou amado, sou de vocês Amado meu amor Você me amizou, eu me amizou Eu me amizou, eu me amizou O que a gente cantou Assim faz todo o meu Você me amizou, eu te amizou Eu não sabia o que eu me amizou Você me amizou, eu me amizou Você me amizou, eu me amizou Você me amizou, eu me amizou Você me amizou de pode E se eu sou um homem pleite Aonde você me amizou Sabe o nosso prazer A defunção do erro, a defunção é o nosso prazer O meu Deus me ensina o quê? Então eu não sei como se ele for a passagem O mundo se mata o que eu penso O meu Deus me ensina o quê? Eu tenho nunca adito nada Eu tenho sempre a juventude Eu não sei como se eu só me engano Eu tenho sempre a vida Eu tenho sempre a vida A saudade fica por fé, a alegria A vontade seu bem, meu amor É, vem a casa, vem cá com a minha xeia, que eu sou Se te sinto, ó, a sua mulher Mesmo na mão, esforço Vá prazer, o pó, não dá, cara Quem dá pra você, dá pra você, dá pra mim, é ele É, meu amor, é, meu amor 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 Quero ver agora, quero ver agora Porque te retorna a nossa nave Retorna a palavra, vamos pra cima, pra cima, diz Se ele chega feliz Isso aí, vai A nossa vida Se ele tem medo Se ele tem medo Não dá pra você, dá pra você, dou o som Vem salvar meu coração Se quer me curar, vá através do que o remédio me enganar Já não devemos entregar seu coração por inteiro No bom lugar e na chuva, avisa! Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 Música